Oi gente, a receita de hoje é sanduíche de pão de forma. Então é um pacote de pão de forma, a marca da sua preferência. 200 gramas de mussarela, 200 gramas de peito de peru, creme de leite sem soro, temperatura ambiente, leite, alho e sal, que eu vou temperar o creme de leite junto com o leite. E volto pra mostrar pra vocês. Eu já tirei o creme de leite e deixei o soro. Agora eu vou misturar um pouco de leite. Não pode ficar muito grosso esse creme. E nós vamos regar o pão com esse líquido aqui temperado. Aí eu coloquei alho e a pasta verde que eu já ensinei no outro vídeo. Também é a gosto. Se você quiser só colocar o alho também pode. E uma pitada de sal, também é a gosto. Porque já é tudo bem salgado, né? O pão já tem sal, o peito de peru e a mussarela. Esse é o creme que nós vamos passar no pão antes de colocar os frios. Eu vou montar na forma e mostro pra vocês. Eu vou usar uma forma de 40 centímetros. Mesmo ela sendo de teflon, eu vou passar a margarina pro pão também tossar embaixo. Ali cabe oito fatias de pães, que eu vou mostrar pra vocês agora. Já untei a forma e vou colocar as fatias dos pães. Eu coloco sempre assim e a outra ao contrário. Se a forma for menor não tem importância. Coloque na forma que der. Essa daqui cabe oito fatias assim. E agora eu vou pegar o creme que eu fiz e preparei. Agora eu vou colocar o creme de leite que eu temperei em cada fatia. Tô colocando uma conchinha, uma conchinha pequena. Não precisa ser, não precisa ser muito, muito cheia. E vou colocar o peito de peru primeiro e o queijo por cima. Em cada uma delas. Eu vou montar tudo e volto novamente pra mostrar como que fica. E vou terminar com o pão puma e mais uma camada de queijo ou o queijo com o peito de peru. Terminei de colocar o peito de peru com a muzzarela. E agora eu vou colocar orégano, que é opcional. Não precisa colocar se não quiser e não gostar. Tá difícil de sair aqui, ó. Agora eu vou fazer a segunda camada da mesma forma. Vou molhar novamente com o creme de leite agora em cima, que é a última camada. E vou colocar o queijo. Agora eu vou colocar de novo o creme de leite temperado. Igual como nós fizemos no início. E terminar com uma camada de queijo em todos eles. E vou colocar também o orégano. Quando eu estiver pronto eu volto novamente. Terminei com uma camada de muzzarela com orégano, que é opcional. E também molhei o pão naquele creme temperado com o creme de leite e o leite. E agora eu vou colocar no forno a 200 graus, pré-aquecido por 10 minutos. Quando ficar pronto, mostro novamente. Ficou pronto. Ficou por 30 minutos no forno a 200 graus. E agora eu vou servir pra mostrar pra vocês. Tá pra servir agora. Espero que vocês gostem. Bom apetite. E até o próximo vídeo.